Porque agora, divide tela comigo a Beatriz Benedetti, porque nós vamos falar aí do destaque do portal RCN67 e a pauta de hoje é abelha. Temos notícia do seu José? Temos notícia do seu José, esse é o primeiro destaque, e na verdade os dois destaques hoje tão especiais que vai ser com abelha, viu? O primeiro destaque, a gente vai estar falando sobre o seu José, que foi atacado pelo enxame de abelhas lá no bairro Santa Luzia. Então, após esse enxame atacar, esse idoso aí de 70 anos, o Corpo de Bombeiros realizou uma operação para exterminar a colmeia, que estava instalada em um terreno baldio, e essa operação foi feita agora nessa noite de quarta-feira. Então, o seu José Severino limpava essa área do terreno bem ali na frente da praça do bairro Santa Luzia, quando ele foi atacado aí por essas abelhas, ele tentou fugir, foi até a praça, mas infelizmente caiu ali e não conseguiu, né? As abelhas, infelizmente, chegaram até ele e ficaram por ali até ele finalmente ser resgatado e recebeu aí, pelas nossas informações, mais de 500 picadas. O fato ocorreu na terça-feira, bem no começo dessa semana, e as informações é que ele está internado ainda no Hospital Auxiliadora, mas que o quadro dele é estável, então permanece da mesma forma e continua em observação depois desse ataque. Israel, na noite de quarta-feira, então, uma equipe do Corpo de Bombeiros esteve no terreno e encontrou várias colmeias das abelhas. Então, os militares fizeram um procedimento de extermínio que foi necessário, porque, sim, elas estavam oferecendo aí um risco para a população. Os bombeiros utilizaram botijão de gás e lança-chamas para matar as abelhas. Inclusive, uma colmeia tinha 10 metros de altura e quase 1,5 metro de extensão, de acordo com os relatos. E a gente tem imagens aí de como foi esse extermínio, como que ficaram essa... como que ficou essas colmeias. Então, imagem das abelhas, do local que os bombeiros fizeram esse procedimento. Então, todo mundo aí está com a tela cheia, o pessoal de casa está vendo como que ficou nesse terreno aí baldio que o seu José Severino fazia, né, a limpeza, bem em frente ao bairro... a praça do bairro Santa Luzia, aqui em Três Lagoas. Então, a gente espera agora que, com esse processo de extermínio, não tenha mais risco à população. Todo mundo fique agora em segurança, né? E o nosso segundo destaque, vou pedir para voltar à tela, é também sobre as abelhas, mas agora é de uma escola aqui de Três Lagoas. Vou pedir para colocar a matéria também do nosso portal de notícias, RCN67. Os alunos, então, de uma escola particular aqui de Três Lagoas, eles tiveram as aulas suspensas nesta quinta-feira por conta também de uma colmeia que foi encontrada em uma das árvores. Então, a gente foi até a escola e, de acordo com as informações, eles viram que tinha algumas... né, essa colmeia em uma das árvores, tinha algumas abelhas ali, entraram em contato com o corpo de bombeiros e eles falaram, então, para tomar cuidado, as salas que ficavam ao redor ali, para os alunos serem dispensados como uma medida aí, né, de cautela, de proteção desses estudantes. Então, a escola ligou para os pais desses alunos, quem tivesse a disponibilidade para já ir buscar eles. Então, eles foram dispensados mais cedo e, de acordo com a informação, eles estão aguardando o corpo de bombeiro que vai fazer essa retirada dessa colmeia lá da escola, Israel. Então, aí, mais uma notícia com abelha, mas, nesse caso, conseguiram, né, ver antes de algo pior acontecer e os alunos foram, então, levados embora para casa para nada acontecer, não ter nenhum, ninguém picado e essas abelhas, né, não irem atrás. Então, essas são as dois destaques do nosso portal de notícias de hoje, Israel. Você que trabalha com apicultura e quer saber mais, entre em contato, Beatriz Benedetti, ela tem todas as informações deste, dessa cultura, né, do agro, apicultura. Eu não sabia que você era tão especialista assim em abelhas. Olha, só de ver aquelas imagens, já fiquei assim, porque eu sou alérgico, menino, nossa! Toda vez que tinha ataque de abelha aqui em Três de Agosto, lá, manda o Israel. Gente do céu, mas já ficava assim naquela tensão. Bom, agora nós temos a Beatriz Benedetti, que sabe tudo de apicultura. Ô, Bia, outra coisa que eu queria comentar, não sei não, mas eu acho, eu só tô, assim, um achismo, que essas crianças aí gostaram, viu? Não sei. Olha, eu fui lá na escola... Eu fui lá na escola, eu vi elas indo embora e, curiosamente, Israel, acho que talvez, se você esteja certo, que nenhuma saiu triste. Nenhuma tava triste, nenhuma tava decepcionada. Era a felicidade de manter-se a segurança, Bia. Exatamente, que ninguém foi picado. Exatamente. Bia, obrigado, viu? Hoje tem, não tem? É hoje, Israel. É hoje? Titanic, exibição. Vou assistir Leonardo DiCaprio. Morrendo. 3D. Bom gerado. Mas aí você foi totalmente deselegante, entendeu? Ele não morre? Tem umas três horas de filme antes disso acontecer, que ele dá um show, porque ele tá muito novinho. É que eu imaginei que o Titanic fosse uma outra releitura, e quando você vê, diz, não, é o mesmo. É a mesma coisa. É a mesma coisa, só que agora em 4K. Mas tudo bem. E 3D. 3D também? Também. Nossa. Você vai ver o navio afundando em 3D. Olha que cara, excelente. Cuidado. Olha aí. Ó. Cuidado. Pelo amor de Deus. Não vai afundar lá junto, não, que amanhã você tem que trabalhar. E final de semana você já tá de Platão. Ai, não me lembra, meu Deus do céu. Tá bom. Tô preparada. Por isso que eu já vou hoje, pro final de semana, já tá nas notícias. Muito bem. Olha essa trilha. Bia, obrigado, tá bom? Amanhã a gente se vê aqui nos destaques do... Deixa essa música aí. Paz, esse programa já foi um programa de gente séria, viu? Já foi. Lá em 1989. Agora não mais. Não mais. Bia, brigadão. Ótima tarde de trabalho. A gente se vê amanhã, tá bom? Até amanhã, Israel. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.